Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os códigos e caixas e portas que a gente já tem pra abrir aqui em Zion Então pra começar a gente vai vir nessa localização que vocês estão vendo aqui Chegando aqui vocês vão encontrar aqui na frente Vamos continuar mais um pouco Vou encontrar aqui esse bichinho Tem um erro ali de gravação, mas tudo de boa A gente vai aqui e vamos pegar esse código Esse código, galera, como vocês viram aqui logo no início, vai servir pra essa caixa que tá aqui na frente Essa aqui Beleza? Então é só abrir e vamos olhar pra nossa próxima De boa Nosso próximo, galera, vocês vão vir nessa localização que estão vendo aqui Chegando aqui Vocês tem uma porta, vocês veem, a gente tá na parte de cima Tem uma porta aqui atrás dela Que é esta que tá aqui na frente Então a gente vai abrir essa porta Com esse código aqui que eu tô mostrando a vocês Parece alfazê, alfazê, eu não sei como é que chamam isso em Em alfabeto grego, sinceramente O alfa eu sei que é alfa Tranquilo Então, vocês precisam de fazer essa missão aqui pra poder conseguir abrir aquela porta E essa missão vai levar vocês aqui a Westland Chegando em Westland, vocês conseguirem seguir a missão Vocês vão chegar nessa parte aqui que abre Aqui essa porta Que vocês têm que destruir aqui Esses androids Esses drones Depois vocês vêm aqui, nesse androids que tá aqui no chão Vocês têm o código pra aquela porta lá em cima Se você tiver dificuldade com essa missão Peça que eu coloco ela na descrição Para vocês, beleza? Nosso próximo, galera Vai estar nessa localização aqui Uma porta que a gente quer abrir Vocês vão encontrar ela aqui em cima Essa aqui Ela vai fazer parte de uma missão, galera A missão pra vocês poderem fazer isso aqui Se chama Arca perdida Arca perdida, eu vou mostrar a vocês onde é que vocês começam a missão Não adianta não, vocês viram o código O que vocês não vão conseguir? Pra vocês começarem a Arca perdida Eu aconselho a vocês a pelo menos chegar a Matrix 11 Chegando ao level Matrix 11 E depois vocês vão voltar em Zion Então, vindo aqui nessa localização Vocês vão encontrar a Arca perdida aqui Com esse carinha que tá aqui Aqui nesse mapa Vocês vão falar com ele E ele é que vai dar essa quest pra vocês Vocês vão ter que fazer bastante investigação Se quiserem essa missão Peçam que eu coloco na descrição Mas basicamente Depois que vocês falarem com ele Vocês vão fazer o seguinte Isso aqui ainda é a continuação dessa missão Vocês vão vir aqui por cima E vocês vão encontrar aqui um corpo no chão Deixa eu só puxar aqui o mapa Pra vocês verem onde é que eu tô Ok? A gente vai avançar E aqui do lado Aqui nesse beco Vocês vão encontrar esse corpo aqui Isso tudo pra abrir uma porta Então A partir daqui Ah, mas eu cheguei de Matrix 11 E a missão Arca perdida Não faz pra mim Começa a fazer as missões que estão aqui perto As missões do quadro de missões Que vocês vão avançar Depois vocês vão vir aqui em cima na porta Depois de vocês irem no corpo Vocês vão ver que vai pedir um código Então o que vocês vão fazer? Isso aqui não é preciso pegar Isso aqui faz parte do vídeo De todos os colecionáveis que eu fiz Se vocês quiserem peçam Que eu coloco na descrição Mas basicamente agora a gente vai pegar o código O código vai estar nesses monitoras Que estão espalhados Então a gente vai nesse primeiro aqui Ou seja Primeiro vocês vão nesse corpo Que estava aqui no chão Depois vocês vão lá na porta Depois de começar a missão Arca perdida Ok? Depois vão lá na porta Vai ver que perde a missão Aí depois vocês tem que ir Ponto 3 aí Nesses monitores Que é o que eu estou fazendo agora Então Esse monitor que está aqui na frente É o nosso segundo Ponto 1 Iniciar a missão Arca perdida Ponto 2 Ir naquele corpo Ponto 3 Ir na porta Para ela ver que a porta está trancada Ponto 4 Que é o que eu estou fazendo agora Ir nesses monitores Nosso segundo monitor Vai estar aqui na frente Aqui Beleza Avançando mais galera Nosso próximo monitor Vocês vão vir aqui por cima Nessas escadas E vai estar aqui Numa escada aqui Que desce Ok? Aqui Beleza Avançando mais A gente vai voltar Passar por aqui Tem esse cara aqui de verde Eu fiz o corte A outra missão Ele chama a atenção da gente E inicia a missão Automaticamente Vocês vão encontrar aqui Esse monitor Beleza E para a gente terminar A gente vai voltar Para pegar mais um monitor Que está aqui em cima Só que eu vim aqui Pelo lado esquerdo E subir umas escadas Que tem aqui na frente Essa aqui Vocês vão encontrar Mais um monitor Aqui em cima Esse que está aqui na frente Beleza A partir daqui galera Vocês vão vir até essa área aqui Que é onde está aquela porta E agora vocês já vão conseguir abrir Porque vocês já tem Todo o código Necessário Tranquilo? Só vocês inserem aqui O código que eu vou mostrar Aqui a vocês Vou apertar o triângulo Eu acho que apertar o triângulo Como dica Ele já deve mostrar Não tenho bem a certeza Mas se não Vocês põem aqui o código Como eu estou mostrando Que são os códigos Que vocês viram Nos monitores Tranquilo? Beleza Bora para o próximo Ótimo Abriu Tenho que descobrir O que houve aqui Nosso próximo Vai estar nessa localização Que vocês estão vendo aqui Nessa área É uma caixa Que vocês vão encontrar Aqui na frente Essa caixa aqui O código dele é bem simples Então você chegar aqui E colocar Zero, 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 zero Que ela já abre Mas claro que vocês tem que ir no local Pegar o código Então a gente vai fazer isso Vamos no local pegar o código Beleza Então vocês vão vir nessa localização Que eu vou A gente está nessa localização aqui Melhor dizendo Vocês vão vir nela Para que? Para vocês iniciar essa quest É uma quest que vocês precisam fazer Para pegar aquele código A quest em si não tem nada a ver com o código Mas vocês precisam dela Então vamos falar com esse cara aqui Vou fazer um corte Vocês podem ver a história aí do lado de vocês Agora a gente Vou puxar aqui o mapa A gente vai ter que vir em Wasteland Vai ter que vir nessa localização Que eu estou apontando aqui para vocês E aqui Chegando em Wasteland Eu vou adiantar o vídeo Para a gente ser mais rápido Vocês vão ter que descer esse buraco aqui Não sei se vocês já fizeram É impossível você chegar aqui E não ter vontade de descer esse buraco Para ver o que tem lá dentro Então a gente vai continuar Eu não vou querer dar spoilers Para vocês Por isso eu vou fazer um corte Quando chegar lá embaixo Vou deixar vocês descobrirem Vai aparecer aqui um boss Mas eu não vou dizer qual é Vou deixar para vocês descobrirem depois Para vocês derrotarem o boss Galera O que vai acontecer? Vocês tem aqui na frente Um corpo que é esse aqui E é aqui que vocês vão encontrar o código Para abrir aquela caixa Vocês voltam lá Termina a missão E a partir daqui Vocês já conseguem Ir abrir a caixa Porque vocês já tem o código Tranquilo? Beleza Só voltar aqui pelo lado direito E vocês já vão conseguir Aqui na frente Ela vai estar aqui Abrir essa caixa Tranquilo galera? Essa aqui Beleza O nosso próximo Vai estar nessa localização Que eu estou mostrando aqui a vocês Aqui nessa área Vai ser aquela porta Que está ali na frente Essa aqui Para vocês conseguirem abrir essa porta Vocês vão usar esse código Que eu estou mostrando aqui Mas claro que a gente já sabe Como é que é A gente tem que ir no local Não é? Para poder abrir Beleza Eu já fiz um Tem uma mulher que fica falando ali Num tesouro Também já fiz a quest dela Se vocês quiserem Peça que eu coloco na descrição Então basicamente galera Vocês vão vir aqui Em grande deserto E chegando aqui Vocês vão encontrar o código Aqui nesse corpo Tranquilo? Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo aqui Tenha sido útil para vocês Tamo junto Até o próximo Valeu